Muita gente não conhece bem as funções do Ministério Público da Bahia. Tudo bem, a gente explica. Ministério sem mistério. Você sabe o que é a ouvidoria do Ministério Público e para que ela serve? Vou explicar. Quando os seus direitos são desrespeitados, você pode acionar o Ministério Público do Estado da Bahia para que ele garanta os direitos da sociedade. E como o Ministério Público é um órgão transparente, ele quer ouvir você, as suas reclamações, denúncias, sugestões, críticas ou elogios. E é para isso que existe a ouvidoria. Então, na ouvidoria, eu posso reclamar ou denunciar alguma atividade do próprio Ministério Público? Vou dar um exemplo. Você foi desrespeitado ou mal atendido por algum servidor do Ministério Público? Fale com a ouvidoria. Quer denunciar ou reclamar sobre a atuação de algum promotor ou procurador? Fale com a ouvidoria. A sua solicitação será direcionada ao setor responsável, que vai buscar e encontrar uma solução para o problema. E se você tem uma sugestão ou elogio, também são muito bem-vindos. Então, precisa falar com a ouvidoria? Você pode entrar em contato pelo portal do Ministério Público da Bahia ou por telefone. Ou pode ir às sedes em Salvador, das 7 às 19 horas. Ouvidoria do Ministério Público do Estado da Bahia. Pronta para ouvir. Pronta para agir. Pronta para agir. Pronta para agir.